Fala gente, tudo bem? Não é um vídeo bonitão, com iluminação, etc. Mas a primeira rodada do draft da NFL se foi, ainda é quinta-feira de madrugada, são 1h40, 1h40 e tantos. Eu queria gravar para pegar a empolgação do momento. Então, alguns comentários rápidos sobre essa primeira rodada. O Kyler Murray saiu na primeira escolha geral para o Arizona Cardinals. É uma escolha que eu entendo, embora eu não concorde com ela. A analogia que eu faço é, você tem uma receita de bolo no Arizona Cardinals, que é o playbook, é o livro de jogadas do novo técnico Cliff Kingsbury. E você tem um ingrediente lá que daria para usar esse sistema, mas não é o ingrediente ideal. O ingrediente ideal seria quem? O Kyler Murray, um quarterback mais móvel. A linha ofensiva dos Cardinals é um problema, então precisaria de um quarterback mais móvel. E a analogia que eu faço é, você tem uma receita de bolo, que é o sistema Air Raid do Kingsbury. E você tem margarina, mas precisa de manteiga, tá? É mais ou menos isso. Dá para fazer o bolo com a margarina? Dá, mas não vai ser igual. Então, é por isso que é entendível. Eu não concordo, eu não faria essa escolha se fosse os Cardinals, pegaria o Kyler Williams, mas tudo bem, pode ser uma escolha com um teto muito alto de produção. Na 2, os Florentires têm uma barganha, por aquilo que pareça, tá? Porque o Nick Bolsa é um jogador fantástico, o time acabou de trocar pelo D-Ford para jogar numa ponta. O nosso querido Nick Bolsa joga na outra. O Bolsa não tem o contorno de arco, de elite, de um Von Miller, de um Khalil Mack, mas é um cara muito completo, com um arsenal de pass rush fantástico, muito inteligente, que planeja o pass rush, um motor incrível contra o jogo terrestre. É um cara pronto. O grande problema dele seriam as lesões, mas isso não dá para prever. É um cara que vale muito uma escolha de segunda rodada, olho nos Florentires para esse ano. E a gente tem outras escolhas que a gente tem que comentar, claro. Eu acho que não pode passar escolhas positivas, como o Christian Wilkins, para o Miami Dolphins, uma equipe que precisava de jogadores no meio da linha. E o Wilkins era a âncora daquele miolo de linha. Os Dolphins têm uma escolha excelente, a meu ver. Eu acho que eles mandaram bem. Para o Brasil não é tão bom, né? Porque o Duzão joga na mesma posição que ele. Mas o Wilkins é um jogador acima da média. É um cara que é pouco falado. Até porque o Cleland Farrell acho que tem um pouco mais de hype. Inclusive a escolha do Cleland Farrell pelos Raiders na 4, os Raiders acabaram sendo vítimas de como o draft se desenhou. Eu acho que os Raiders queriam muito o Keenan Williams ali, mas o Williams saiu na 3 pelos Jets. Então, pelo histórico do Mike Mayock, que é o general manager lá agora, e até do John Gruden em certa medida, eles foram com o melhor jogador disponível do board, que era o Cleland Farrell. Um cara muito completo também, com menos hype do que o Bossa ou que o Miles Garrett em anos anteriores, porque ele não tem aquele contorno de arco bonito, mas é um cara que pode trazer aí uma versatilidade importante para essa linha. Agora, 2 minutos de vídeo, não sei quantos minutos vou fazer. New York Giants. O que caralhos aconteceu? Desculpa o palavrão, mas o Daniel Jones não é quarterback de top 10, tá? Pode ser que ele se desenvolva num quarterback competente, pode ser que o Pat Sherman faça um bom trabalho com ele. Como o Pat Sherman fez um bom trabalho com o Casey Keenan, que também não é para o quarterback de primeira rodada, pode, mas tudo indica que isso vai dar besteira. O que me assusta e o que me faz criticar muito a escolha é que ninguém ia pegar o Daniel Jones antes da 17. Não ia. O Washington Redskins estava apaixonado pelo Dwayne Haskins, aliás, excelente escolha. Eu tinha no meu draft simulado de hoje à tarde, que foi o meu último, os Redskins subindo para a escolha dos Jets para pegar o Dwayne Haskins e não foi necessário, ele estava disponível na 15. Então, não tinha outro time, todas as informações que a gente tinha era de que o único time que tinha o Daniel Jones, quarterback de Duke, como primeiro quarterback do board, era o New York Giants, tá? Não precisava ter feito aquilo na sexta escolha, foi lá e fez. Mas o que mais me assusta ainda é que na 17, escolha que veio na troca do Dwayne Haskins Jr., eles pegaram o Dexter Lawrence, um cara que teve um sec e meio no ano passado, que ainda tinha o Jerry Tillery disponível no board, que não era prospecto de primeira rodada, embora tenha tido uma produção contra o jogo terrestre interessante. Na prática, você troca o Odell Beckham Jr. por um jogador de interior de linha defensiva que não tem o pass rush como grande virtude. É um absurdo, tá? É um absurdo. A outra escolha dos Jets subir para pegar o Dwayne Baker, eu gosto. Gosto muito do Baker, ele não cedeu touchdown em Georgia nos dois últimos anos. Mas o Daniel Jones na 6 é um absurdo, completo, e o Dexter Lawrence também na 17 é um absurdo. Não vai dar tempo de falar todas as escolhas, devo fazer mais vídeos nos próximos dias. Amanhã tem o ESPN Liga às 7 horas, que eu vou pistolar bastante com os Giants. Mas o Noah Fenton é uma escolha muito boa para os Broncos. A gente sabe que o Joe Flacco produziu muito bem nos anos que tinha o Dennis Pira na sua disposição. Para mim, o Noah Fenton era o melhor titã dessa classe. Vou acabar esquecendo de mencionar mais nomes. O draft dos Packers eu achei curioso, para não criticar de antemão, mas o Roshan Gary é um cara que eu tenho minhas ressalvas, eu torço para Michigan, então eu vi bastante o Roshan Gary. É um cara que foi inconsistente jogando pelos Wolverines, não sei se ele valeria um top 15. O Cincinnati Bengals deve continuar apostando com o Andy Dalton. Mas o grande ponto que a gente tem que comentar, vou fazer vídeos sobre os Patriots depois, claro. Vou fazer mais sobre os Packers, o Seahawks também descendo, acumulando escolhas, que a gente sabe que são torcidas grandes no Brasil. Mas acho que tinha que comentar sobre os Giants. Foi bizarro, foi completamente bizarro, inexplicável. Pode ser uma escolha que vai atrasar a franquia em muitos anos. O Daniel Jones não é nem aquele cara que você fala, bom, ele tem potencial, então ele pode evoluir nesse ano que está atrás do Alain Mane. O braço dele é fraco. Ele é inteligente antes do snap, mas que é a grande virtude dele. Mas o braço dele é fraco e se eu fosse torcedor dos Giants, eu estaria extremamente pistola. Mas assim, pistola ao ponto de não querer ver mais o time. Por um tempo, pelo menos. Porque no final das coisas a gente volta atrás. Mas é isso, tá? De cabeça é isso. Vou esquecer de falar um monte de coisa aqui na primeira rodada. São 32 escolhas. Se eu não falei sobre o seu time, desculpa. A gente vai ter uma cobertura de extensa no Profundo nos próximos dias. Vai ter podcast também, etc. E obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente foi training topic hoje na transmissão da ESPN. Era um grande sonho meu, como jornalista que cobre a NFL, cobrir a primeira rodada do draft. E é a terceira vez que eu faço isso. E não tinha ficado satisfeito com transmissões anteriores minhas, como eu fiquei neste ano. De poder antecipar algumas escolhas, como o Marquise Brown. Tive um índice alto de acerto no último mock draft que eu soltei. Então, isso pra mim vale muito. Tá bom? Gente, obrigado. Fizemos o seu trabalho que podíamos. Não tanto como o German. E deixa seu comentário aí. Vou falar dos outros times mais pra frente. Fiquem tranquilos, tá bom? Beijo.